Um auxílio para as cidades paranaenses atingidas pelas fortes chuvas. Beneficiários do programa Bolsa Família de 143 municípios do estado vão poder sacar antecipadamente os pagamentos de junho e julho. Os benefícios deste mês já foram liberados e estão disponíveis para saque até o próximo dia 30. Mais de 196 mil famílias vão ser atendidas. Outras informações no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.